E a Petrobras vai investir cerca de 300 milhões de dólares, isso na perfuração de dois poços exploratórios na Bacia Potiguar. Essa é a primeira vez desde 2013 que foi concedida uma licença para perfuração na margem equatorial brasileira. Essa área vai do Rio Grande do Norte até o Amapá e é considerada a nova fronteira exploratória de petróleo e gás. A previsão é de que ambos os poços demandem cerca de 4 a 5 meses para conseguir serem realizados.